Aí ele foi sair jogando! Inacreditável! Eu só acredito porque eu tô vendo! Gol dos servidores! Um gol contra uma infelicidade incrível do Thor Luiz Duvales! É, eu tô aqui até agora tentando entender o que aconteceu, o pessoal do Regatas também, todo mundo, tá todo mundo paralisado, em choque, porque ele tava com a bola tranquila, ele ficou deitado ali, ele fez aquela cera, ganhou um pouquinho de tempo, olhou pra onde ele ia jogar a bola e aí, ô Lucas, não dá pra explicar, o que dá pra explicar é que ele jogou a bola pra dentro do próprio gol, tá empatado o jogo, tá tudo igual. E vale, né? E vale, vale que vale, valeu, tanto que valeu, tanto que o jogo tá empatado. A bola tá no campo, a bola tá no jogo, o goleiro é o único que pode pegar a bola com a mão, jogou pra dentro do gol, gaveta! Gaveta, exatamente!